Vou tentar disparar nos pneus do carro Vou vir aí, tomei, tomei, tomei Puta merda, véi Caralho, véi Salve galera, tamo iniciando mais um vídeo aqui no canal, galera E dessa vez é um vídeo meio que diferente do que vocês estão acostumados a estar assistindo aqui, beleza? Dessa vez, galera, eu vou estar iniciando aqui uma série de Vida Policial Vou tentar iniciar, né? Primeiramente, vamos logo Eu quero que vocês deixem o like aqui nesse vídeo Se tiver bem muito like, se tiver muito comentário no episódio 2, eu trago pra vocês Se não, galera, esse é o primeiro e último Mas vamos lá, vamos fortalecer, galera Porque isso é uma coisa que, tipo, eu tenho assistido muito Vida Policial e eu acho muito massa Então resolvi trazer a minha própria série, beleza, galera? Então, galera, vamos fortalecer, vamos fortalecer Vamos fazer esse canal mudar de rota Porque, tipo, galera, tá devagar Esse canal tá paradão, tá morto Não tá tendo nada, galera, beleza? Então é isso aí, galera, sem mais de enrolação Já deixa o pacotão que o YouTube pede aí Se inscreve que é tudo de graça Deixa o like aí Porque assim, galera, vocês deixando o like no vídeo O YouTube vai recomendar o canal pra mais pessoas E vai continuar recomendando o canal pra você mesmo, entendeu? Então é bem importante você estar deixando o like aí no canal, beleza, galera? Então, galera, vamos deixar de enrolação Estamos aqui em casa, galera, vamos estar agora partindo pra... Pra nossa TP lá Pra gente estar pegando a viatura, galera E, então, no início aí A nossa... O nosso patrulhamento, galera É briga de gang, galera Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou estar recutando aqui Tá bom, né? Tá bom, né? Eita, gosh Tô sinal feijado aqui, tô sinal feijado Tô sinal feijado aqui, ó . 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 Caraca, velho, teve um massacre aqui, galera, ó, teve um verdadeiro massacre aqui, galera, esse aí já era, galera, esses daí nunca mais roubam de novo, mas é isso aí, galera, vamos tá dando continuidade aqui a nossa rota, vou aparecendo aí, a gente vai tá, vai tá atendendo aí, vamos tá voltando o nosso patrulhamento, caraca, velho, essa bicha aqui é muito massa, essa blazezona aqui, tem um carro suspeito ali, galera? Não entendi que aquele carro da polícia me bateu, não entendi, galera, mas eu vou tá dando... Não entendi porque aquele carro daquela polícia me bateu, galera, mas eu vou tá indo atrás dele lá, não sei se é um roubo de viatura, o que foi, Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, já vou tá pedindo aqui o suporte aéreo, pra gente não tá perdendo o olho de vista. Vamos, 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 cara, a viatura da polícia anda muito, galera. Caraca, essa viaturazinha anda, viu, galera? Quase que eu bato ali, galera, peguei isso aqui, né? Vamos ver porque que essa viatura tá fugindo assim dessa velocidade, galera. Eu acho que é roubo de viatura, não tenho certeza, mas eu acho que é roubo de viatura. Quase não fecha a curva ali, galera, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou tentar disparar nos pneus do carro. Vou vir aí, tomei, 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 puta merda, velho, caralho, velho. Galera, eu acho que não vai dar pra mim, galera. Tô bem feio ali, galera, agora na curva. O helicóptero, o águia tá... Tá em cima da posição dele ali, mas eu acho, galera, que pra mim já era. Não vai dar mais, galera, não vai dar mais. Não tem como eu ir até lá, galera, não tem como eu ir até lá. Vou deixar a ocorrência aí para o outro, para o águia ver se ele consegue, né? Porque tá muito difícil, galera. Eu tomei ali a viatura, por um milagre eu escapei. Não sei como, né? Mas por um milagre eu escapei, galera, ali. Vocês viram o jeito que a viatura tombou. Acho que eu vou estar me recolhendo, galera, porque aqui não... Não vai estar dando. Deixa eu dar uma verificada bem aqui no GPS. Onde é que o melhante tá? Vou estar marcando ele bem aqui, galera. E vamos tentar, vamos tentar chegar lá onde tá ele. Pelo visto, galera, ele tá aqui no aeroporto, entrou no aeroporto. O águia tá seguindo ele, galera. Ele entrou no aeroporto aqui, ó. Vamos interceptar ele aqui, galera. Vamos interceptar ele bem aqui, galera. Ele tá na parte de trás, galera. Ele tá na parte de baixo. Ele tá na parte de baixo, galera. Vamos tentar. Droga, droga, droga. Vamos, 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 galera. Vamos tentar interceptar ele ali na frente. O águia tá de olho nele ali. Já tem um dos nossos na cola dele. Galera, essa fuga aqui é muito irada, velho. Tá muito difícil isso aqui. Já avistei, já avistei o elemento. A gente vai tá tentando fazer interceptação aqui dele. Vamos, 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 vamos. Tem muitos civis aqui, galera. Tem muitos civis aqui. É um aeroporto. Tem muita gente circulando. A gente vai ter que efetuar disparos. Não vai ter jeito. Tem muitos civis aqui, galera. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar atropelando algum civil. Uma pessoa de bem. Cara, esse cara manja muito, cara. Não sei pra onde foi que ele subiu. Vou tentar pegar aquele na rodovia. Avistei o carro, galera. Avistei. Parou, parou. Droga, 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 galera. Ele tá nos fazendo de palhaço, galera. Vamos, 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 vamos. Vou tentar interceptar ele aqui pelas costas, galera. Vou tentar interceptar ele bem aqui. Deixa eu ver onde é que ele vai sair, galera. Ele vai tá saindo bem aqui, galera. Vai tá saindo bem aqui. Vou tentar parar a rodovia, a viatura aqui. Vou tentar tá imobilizando os pneus do carro dele. Sai do carro, vagabundo. Sai do carro, vagabundo. Sai do carro, vagabundo. Sai do carro, vagabundo. Vagabundo. Saia do carro. Deita no chão, deita. Deita no chão, vagabundo. Deita no chão, vagabundo. Mandei deitar. Vagabundo, galera. Acabemos de finalizar aqui, galera. Foi dito isso, galera. Conseguimos fazer a apreensão desse vagabundo que roubou a viatura da polícia e estava escurriando por aí, galera. É um vagabundo mesmo. Agora vai morrer na cadeia. A rota aí, acabando com tudo. Vamos tá investigando aqui. Se ajoelha aí, vagabundo. Vamos tá pedindo aqui pra... Qual bom? Investiga bem aqui a cara desse Daniel... Daniel Smith. É um vagabundo. O Peixe tem CNH, galera. Nada consta nas coisas dele, ó. Vamos tá pedindo aqui bem aqui pro CNH investigar bem aqui. E nada consta, mano. Não sei porque que um melianto desse aqui tenta fazer a corda dessa venda aqui, galera. Vou tá pedindo aqui pra... Levanta aí, seu merda. Vou tá solicitando aqui um transporte pra levar esse vagabundo aqui pra cadeia. Que infelizmente, galera, nós conseguimos capturar mais um aí fora das ruas. Mais um vagabundo fora das ruas. Eu quero tá agradecendo aí a minha equipe aí, ó. Serem meus parceiros de farda aí, meus irmãos de farda. Que estão sempre fortalecendo aqui com a gente. E a gente conseguir pegar mais um desse meliante. Aí eu guardo aqui pra levar ele pra... Pra uma viatura. Vai lá, seu merda. Pois é, galera. Mais uma ocorrência aqui. Conseguimos o público ali. Pode ficar tranquilo, pessoal, que... Já... A ocorrência já foi. Por um milagre, vocês viram lá que eu tive um acidente lá. Consegui escapar. Vou tá tirando a viatura aqui do meu, galera. Pra não obstruir muito o trânsito ali. Vou tá chamando aqui um reboque pra... Pra poder tá levando essa viatura de volta pra casa. Lá pro DP. Já peguei outra viatura, galera. Já deixei aquela lá na DP, lá. Pra o mecânico tá fazendo a revisão dela. E tô aqui com meu parceiro, sargento Mota. Sargento Mota que veio me auxiliar aqui. Porque já está anoitecendo e... Ele tá me auxiliando aqui agora. Nos... Tem um carro suspeito ali na frente, galera. A gente vai... Nossa, velho. Como é que você faz isso, minha tia? Minha tia, eu vou pedir pra senhora descer do carro aí, por favor. Por favor, minha tia. Desce do carro aí. Como é que a senhora vem e bate no carro desse jeito, minha tia? Que a senhora me faça bem que o teste de barfômetro, por favor. Faça bem o teste de barfômetro nela, enquanto eu tiro bem que o carro dela do meu, o sargento Mota. Senão vai destruir o trânsito aqui. Minha senhora não bebeu, minha senhora. Minha senhora faz um negócio desse. Senhora, me passe bem a minha CNH pro senhor. Pra mim ver. A senhora tá com os olhos vermelhos. Elizabeth Martínez. Senhora. Siga-me, por favor, pra não abasteir bem o trânsito, minha senhora. Venha comigo, por favor. Minha senhora, a senhora. Tô vendo que a senhora não tá bem de saúde, né, minha senhora. Vou ter que tá... Meu Deus, eu vou fingir que nem tô vendo aquilo ali, cara. Eu vou fingir que nem... Meu parceiro, prende essa mulher bem aí. Meu parceiro, prende ela bem aí. Meu senhor, saia do carro. Saia do carro, meu senhor. Você é o que, meu amigo? Meu senhor. Siga-me, por favor. Siga-me, siga-me. Siga-me, meu senhor, por favor. Senhor, fique bem aí. Vou tentar... Deixa eu tá tirando o carro dele aqui do meio, galera. Pra liberar aqui as vias, porque... Entendi tudo tudo aqui agora, galera. Agora que virou uma bagunça, vamos tá corrigindo isso aqui. Pra não ter frescura, galera. Pronto, já... Já abri aqui a rota agora aqui. Agora vamos tomar de conta desses meliantos aqui. Meu senhor, eu queria saber porque é que o senhor começou batendo ali na minha viatura. E se eu sabia que você tá aí destruindo a justiça, Por favor, me peça bem o seu CNH pra me dar uma olhada. Jorge Martínez, né? O nome do senhor. Eu vejo aqui que o senhor está com os olhos meio envermelhados. O senhor, por acaso, fez alguma... Usou algum tipo de droga? Não, mas então vamos fazer bem que o teste do bafômetro... Do drogômetro aqui com o senhor. Nós sabemos mais detalhado. Pode tirar língua aqui. Meu senhor, veja aqui que o senhor deu positivo para a Mari Joana. Não faço a mínima ideia que droga é essa. Mas, meu senhor, eu vou estar pedindo para o meu parceiro prender o senhor. Porque droga é droga, meu senhor. E também o senhor bateu ali na minha viatura. E isso não é coisa que se faça, beleza? Então, galera. Meu senhor, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, meu senhor. Fique aí. Vou estar tirando minha viatura aqui do meio. Cadê o sargento Mota, meu Deus? Sargento Mota! Vou estar pedindo, ligando aqui para a viatura, para estar solicitando um transporte para esses dois suspeitos aqui. A viatura já veio ali. Vou pegar vocês dois aí. Essa senhora e esse outro rapaz aí que, sinceramente, sou um usuário de droga, não usem essas merda. Esse povo aqui fica usando essas merda e só dá nisso mesmo. Então, é isso aí. Vou ver se eu consigo agora acompanhar o sargento Mota ali, ver se eu acho ele por aí. Para ver como é que causa ele... Vou estar indo atrás do sargento Mota. Sargento Mota está à procura desse cara. Vai lá, sargento Mota. Sargento Mota está à procura daquele cara, cara. Está à procura. Está tentando pegar aquele meliante. Está correndo. Vou tentar dar um auxiliamento aqui ao sargento Mota. Vou tentar fechar ele aqui na frente. Vou tentar pegar minha arma de choque aqui. Errei, errei. Vou ter que afetar o disparo, galera. Vou ter que afetar o disparo na canela dele. Muito bom, sargento Mota. Dá um choque nele. Dá um choque nele. Sargento Mota, usa arma de choque, meu filho. Usa arma de choque. Vamos, vamos, vamos. Sargento Mota. Tem que pegar ele. Sargento Mota está na captura desse meliante, velho. Não vai ter jeito, galera. Vou ter que afetar o autodisparo aqui. Tem muito público, galera. Sargento Mota está indo à procura dele. Eu vou buscar a viatura. Vou tentar pegar a viatura para a gente interceptar ele mais na frente, galera. Vamos, 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 vamos. Afetuei o disparo ali. E aqui a gente está entrando no meio de uma favela, meu filho. Não consegui acertar. Isso, certo modo. Boa, moleque. Boa. Meliante dando trabalho. Vamos dar mais um choquinho nele aqui para ele ficar mais esperto com a vida. Agora, meu filho, permanece deitado. Fica deitado, meu amigo. Fica deitado. Fica deitado. Fica deitado. Deita. Fica deitado, meu amigo. Fica deitado. Vou dar mais um choque nele aqui para ver se ele continua deitado. Isso é retomoto. Vamos ter que efetuar a prisão dele aqui. Fica deitado. Fica deitado. O cara está praticamente drogado. Não sei o que está acontecendo com ele aqui. Vou ter que dar mais um choque aqui com ele, cara. Se ele não é bestoinha, vamos ter que efetuar o disparo. Não corre, não corre. Quietinho, 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 quietinho. Quietinho, quietinho. Não sei o que está acontecendo aqui com ele, galera. Galera, entramos na gang rival. Vamos ter que sair daqui. Vamos ter que sair daqui. Sargento Moto, vamos ter que sair daqui. Vou ter que chamar reforço. Não sei o que está acontecendo aqui, galera. alvejado de bala aqui. Estou sendo alvejado. Fui atropelado, galera. Vamos ter que... Vamos ver o Sargento Moto. Acabei atingindo a minha viatura, Sargento Moto. Nós estamos aqui. Tem que pedir reforço. Reforço. Reforço, galera. Infelizmente, galera, fui atingido. Fui atingido aqui, galera. Por trás. Vagabundo atirou por trás na hora que eu ia pedir reforço. Eu e o Sargento Moto fumo enquadrado aí no meio desses meliantes vagabundos. Vagabundo.